Fala galerinha do Youtube, pessoal que tá acompanhando a gente, olha que conteúdo tem aí pra vocês hoje no canal pessoal Consegui aí, tá, mais um pouco de conhecimento pra poder passar pra vocês Conhecimento no que eu falo que, compartilhar essas obras que foi feita no Rio Grande do Sul, em Canoas, né, um condomínio Já imagina só, vocês morando num condomínio de steel frame aqui no Brasil, pessoal Imaginou? Então já deixa um like pra gente aí, se inscreva no canal e ative o sininho Tá bom, pessoal? Deixa esse like pra nós aí, muito obrigado Bem, pessoal, consegui aí esse belo conteúdo, agradecendo o pessoal mais uma vez por ceder o espaço deles, o conhecimento deles Mostrar pra gente obras sendo feitas no Brasil, em condomínios já, né, um condomínio, não que é um condomínio Sendo condomínio de steel frame Vocês já imaginaram vocês morando num condomínio de steel frame? Tá aí, tá acontecendo já no Brasil, tá Esse daí é um dos primeiros, é um Se eu não me engano, é o maior que temos hoje no Brasil, tá Tem outros pequenos, mas esse é um condomínio Que ele, ele, são sobrados de steel frame, não é casa-terra, né É um conjunto habitacional aí de, de, pra, pra, de vários aspectos, né De design, de, feito 100% no aço leve engenheirado, tá É uma obra muito rápida, né, que foi feita para, para atender 66 casas, né É, sobrado aí, ó Vocês veem, vocês veem que a parte toda estrutural, tá Lembrando que é muito importante que aí tem o projetista, né Tem o, o calculista estrutural É, de cada casa, de cada, de cada coisa O, o, o bom daí, pessoal Que foi muitas casas na sequência com o mesmo, com o mesmo, usando o mesmo projeto, né Vamos dizer assim, o mesmo modelo, né Tem uma ou outra que são diferentes em alguns aspectos De, de fachada e de lateral, né Então aí modifica Porém, é, foi feita uma grande remessa Neste condomínio, né Aí, e tá aí, tá mostrando pra vocês Que existe a possibilidade de vocês, investidor Que não conhece o sistema É, olhar pra esse lado Porque é isso que vai ser Daqui um tempo aqui no nosso Brasil Já é presente A gente tá chegando hoje Aí no BIB, né Que é o, é o conceito aí Que faz aí a, o mapeamento aí Da, da área da construção no Brasil, né É, hoje a gente já tá atingindo 10% aí Desse volume de construção E falando em termos de construção civil, né Então tá crescendo bastante, tá O canal foi feito pra isso Pra compartilhar com vocês Todo o procedimento Passa a passo, essas coisas E hoje eu pude mostrar Vocês já se imaginam Vocês morando num condomínio Ou na sua casa Aí é pra vocês verem Desde a parte que foi feita Mostrando, né Da fundação Da evolução da obra Até os acabamentos finais, né A gente tá mostrando as partes de fora, tá Porque atualmente dentro É o gesto acartonado, né Então a gente já tá mais acostumado Mas é muito mais difícil A gente ver esse tipo de obra, né É ter, principalmente ter, né Pessoas que podem ceder Esses conteúdos pra gente, tá Então é muito importante A gente agradecer, tá Valeu pessoal aí da Centretil de novo, tá E deixando esse like Pra ajudar a gente aí Que aí eu consigo buscar Mais arquivo pra gente Deixar exposto aqui no canal Que isso daí é o foco Temos que mostrar pra vocês Senão vocês não vão entender, né Que existe aí Já uma grande demanda Sendo feita aqui no Brasil E é isso Compartilha o vídeo Mostre pros seus amigos Mostre pros seus familiares Você que ainda pensa aí É numa construção Visa mais o custo-benefício Visa o que você pode ganhar Com tudo o procedimento De uma obra dessa, tá Às vezes a gente só fala coisa boa Mas a gente tem que falar Porque a gente não vê outra desvantagem Somente vantagem, tá Se os europeus e americanos usam Porque os brasileiros Não podem pensar também Em evoluir Porém é uma construção Que a gente enxerga O que se compra O que se paga Não tem como ficar lavando dinheiro Igualmente na alvenaria Tanto na parte de arquitetura E engenharia Que normalmente Isso cede um monte de dinheiro Na alvenaria Aí não Aí é preço Vocês vão comprar Vocês vão ver O que vocês vão pagar Tanto no projeto estrutural Como nos fechamentos Externo e interno Que isso daí é uma conta Bem vista Por metro quadrado Por quilo Somado disso Vocês tem aí Esse lado do recurso Do custo-benefício De ter uma obra De steel frame Bem pessoal Se vocês viram aí Nas imagens As etapas Como que evolui A casa rápido São 66 Brocos 66 casas Sobrados Que esses grandes familiares Recebeu Já foram todos Entregues Essas imagens Foi cedida Para a gente poder Mostrar para vocês E vocês mesmo Fazer a divulgação Tanto do canal Como do sistema É isso que é o intuito Do canal Mostrar real Mostrar Desde o começo Ao fim É o que eu venho fazendo É o que eu gosto De fazer Esse compartilhamento Olha que lindo Mesmo que ficou Os acabamentos Ninguém se fala Que essa obra É de steel frame Essas casas Na verdade Somente mostrando Assim O passo a passo Mostrando A visão dela Mostrando o estrutural Mostrando o fechamento externo Mostrando o acabamento Interno Mostrando todo O procedimento Tá pessoal Obrigado aí galera Fica com Deus E creio que vocês Vai ver muito mais vídeo Porque tem novidades Chegando aí O canal Tá bombando Tá Deixa seu joinha aí Super importante Para ajudar a gente Steel na veia Mais uma vez aí Mostrando Um pouco Do que tem de bom Que é o steel frame Valeu Fui Tchau